A equipe titular do Brasil que iniciou a Copa do Chile tinha sua base formada por dois grandes rivais da época. Eram quatro jogadores do Santos e quatro do Botafogo. Com a contusão de Pelé e a entrada de Amarildo, a maioria passou a ser botafoguense. Do Santos ficaram Gilmar, Mauro e Zito. Do Botafogo, além de Amarildo, jogaram Nilton Santos, Garrincha, Didi e Zagallo. Oito jogadores de apenas dois times. Nunca a seleção canarinho foi tão alvinegra.